Opa, 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 mantenha a distancia Mas esse professor aí não cansa nunca Só quer ver a televisão Final do mês é o Macondo O que é que ele gosta? Prince, olha a televisão Prince Olha Ele gosta mesmo Conta a televisão Não gostas? Prince Vê o leitinho da vaca Calma, gatinho. Vamos com calma. Ou a sua mãe me ensinou que não...